Administrar uma empresa não é uma tarefa fácil. As responsabilidades são enormes e a falta de gerenciamento pode causar grandes perdas. Para evitar prejuízos e alcançar seus objetivos de negócio, você precisa das ferramentas de gestão certas. E nós, da Softnews, podemos te ajudar. Trabalhamos com o desenvolvimento de sistemas, especialmente nas áreas de logística, produção e internet, que se adequam totalmente às necessidades do seu negócio, facilitando o gerenciamento e tornando sua empresa mais eficiente e lucrativa. Além disso, comercializamos produtos de informática e possuímos uma equipe especializada para oferecer total suporte a todos os nossos softwares e produtos. Nosso principal objetivo é proporcionar os melhores resultados para todos os nossos clientes. Acesse o nosso site e saiba mais. E aí